Olá papais, mamães, meus grandes craques, Tio Johnny está passando aqui para deixar um beijo no coração de todos vocês, e para vocês ficarem tranquilos que tudo tem sua hora e isso vai passar. Enquanto isso, o Tio Johnny elaborou umas atividades para a gente estar dentro de casa, curtindo nossa família, e para a criançada também quando voltar as atividades das aulas não ficar enferrujado. Não precisa nada de mais, galera, olha só, uns balõezinhos, bola de encher, barbantezinho, e umas bolinhas e uma bolinha de meia, ok? Então o que acontece? Primeiro a gente faz um alongamento, ok? Para todo mundo, pode botar o somzinho, para cima, para baixo, bem devagarinho, Do outro lado, do outro lado, ok? Depois a gente pega a bolinha, a gente amarrou, igual no manchinho, né? E aí a gente vai treinando, um metro mais ou menos do barbante, olha, vamos lá, pé direito, um, dois, três, pé esquerdo, um, dois, três, agora com a parte de dentro do pé, um, dois, três, quatro, parte de dentro do pé, um, dois, três, quatro, agora pé, joelho, você bate com o pé e puxa a bolinha com a coxa, ok? Pé, puxa, ó, pé, puxa, pode bater alto também e dar com a cabeça, puxa, pé, bem alto e dá com a cabeça, e puxa, ela está sempre com você, ok? Aí pode fazer várias atividades, você escolhe, você pode inventar, ok? Depois que ficou tranquilo, já aquecemos, vamos fazer um pouco mais difícil, sem barbantes, aí que é legal, ó, pé direito, pé direito, pé esquerdo, joelho, não deixa ela cair, tenta não deixar ela cair, mas se ela cair, ó, caiu, começa de novo, bate nela, ela sobe, ok? Ok? Enquanto a gente está fazendo assim, papai e mamãe também podem brincar, mão direita, mão esquerda, tá? Ó, com o joelho, ok? E fazendo essas atividades, que é muito bom para a gente melhorar, ok? E depois, se você fizer com essa, essa aqui tem que tomar cuidado porque é uma bolinha mais pesada, a gente não quer que cobre nada, não quer que cobre nada dentro de casa, ok? Aí aqui, ó, pé direito, ó, pé esquerdo, coxa, direita, coxa esquerda, cabeça, beleza? E pode até fazer um golzinho, monta um golzinho na parede, aí vai, pé direito, pegou, pé esquerdo, beleza? Podemos treinar também, porque a gente faz muito os nossos treinos, ó, aqui, ó, dentro do pé, viu que legal? Podemos também fazer, ó, bem aqui, ó, por fora, beleza? E também, ó, um, dois, três, quatro, ok, galera? Isso é muito bom, toda atividade física é importante, mas temos que ter segurança, ok? Beijo no coração de todos, e isso vai passar muito rápido, tudo tem seu tempo. Tio Johnny está com saudade de todos, beijo no coração, valeu! Tio Johnny está com saudade de todos, beijo no coração, valeu! Legenda Adriana Zanotto